Fala galera de YouTube, como é que vocês estão? Tô gravando mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje galera a gente vai tá vendo um vídeo um pouco diferente aqui Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e deixe um like que ajuda demais o canal E lembrando galera, pra vocês ativarem o sininho que tem vídeo todo dia às duas horas aqui Então se você não quer perder nenhum vídeo, é só você tá clicando no sininho aí e ativar pra todas as notificações que eu for mandar aqui do canal Beleza? Bora pro vídeo Hoje a gente vai tá falando aqui galera de alguns fatos que você provavelmente não sabe sobre League of Legends Que eu achei bem interessante de trazer, já que tem alguns players aqui do meu canal que eles são iniciantes né Então vai ser bem legal de você saber dessas coisas O primeiro fato é que o League of Legends, inicialmente ele foi chamado de League of Legends Clash of Fates Que significa choque de destinos, que não faz sentido algum né E antes dele ser lançado, ultimamente o Clash of Fates, ele foi tirado pra Riot Porque eles decidiram que o nome era muito longo e sem sentido né, como eu tava falando pra vocês Ele galera, ficou aí na beta, durante a beta, ficou League of Legends Clash of Fates Mas assim que o jogo foi lançado, a Riot decidiu de vez tirar e deixar só League of Legends Pra quem não sabe, League of Legends ele foi baseado no Dota né Então era pra ser o Dota 2, acabou virando um jogo totalmente diferente quando foi vendido né Então bora pro fato 2 O fato 2 galera, é que embora o jogo tenha sido lançado só em 27 de outubro de 2009 Já tem quase 10 anos de jogo A versão beta, ela foi lançada no dia 10 de abril Aí ela deu a chance de alguns sortudos, de jogar um pouco mais cedo E todos que participaram dessa beta galera, recebeu a skin de Rei Ramos Que agora é uma das skins mais raras do jogo Diz aqui nos comentários se você tem essa skin ou se você gostaria de receber Eu particularmente vivo muito sem skin do Ramos Mas se você é main, você provavelmente já ouviu falar nessa skin Ou se não, essa é uma das skins mais raras do jogo O fato 3 galera, é que eu não sei se você já percebeu Mas a V e a Jinx, ambas vem de Piltover Mas são completamente opostas uma da outra A Vai, ela é uma garota má Que virou uma garota boa E a Jinx é uma garota que sempre foi muito louca né mano Desde o primeiro dia Parar pra olhar bem a Splash Ash Tanto da V padrão como da Jinx Você vai ver que a Vai, ela tá no ensolarado de Piltover Bem top, bem legal E se você reparar no Splash Ash da Jinx Você vai ver que é o mesmo lugar Só que totalmente destruído E aí surgem rumores que a V pode ser irmã da Jinx Deixa aqui nos comentários o que você acha disso Se você concorda Ou se ainda tem mais campeões pra entrar Pra complementar essa história O fato 4 é que eu não sei se você normalmente Costuma acompanhar o competitivo Mas já tem bastante tempo que isso existe E cada vez vai ganhando mais forças E o fato 4 é que a SKT Telecom Foi o único time a ter 3 vitórias no Mundial Vencendo no ano de 2013, 2015 e 2016 Faker e Benji foram os únicos dois jogadores a vencerem 3 vezes Sem mudar o time Aquela famosa frase Não se mexe em time que tá ganhando Então se você não sabia Agora você sabe O fato 5 é que o Singed Ele foi atualmente um dos primeiros campeões A começar a ser desenvolvido no League of Legends Mas ele não foi lançado na primeira linha Assim como os outros campeões do jogo Ele na verdade foi lançado dois meses depois Que lançaram os primeiros campeões de League of Legends Outro fato interessante É que na Splash Art padrão dele Ele segura o escudo com a mão esquerda E qualquer outro Splash Art que você for olhar Ele segura o escudo com a mão direita Será que alguém da Riot cometeu algum erro? Ou será que ele tá apenas brincando com a gente? O fato 6 galera É um dos fatos que mais marcou pra mim Porque agora toda vez que eu for jogar de Zek Eu vou tá lembrando desse fato Então galera Não sei se você percebeu Mas todo campeão de League of Legends Tem seu próprio som Ou seja Que faz com que eles se destaquem Se um cara o tá Por mais que você esteja de olho fechado Se você joga bastante tempo Você vai saber de quem que é aquele ultimate Tanto a Katarina tacando as suas adagas Quando você ouvir um ultimate De quem seja Você vai saber de quem que é E existem diversos profissionais Que ficam por trás Que são responsáveis por fazer o som E criar o som de cada um desses campeões E normalmente quem faz esse tipo de efeito sonoro Trabalham em filme E também são usados em filme E um fato entra aqui Quando foram criar o Zek Quando ele vai pular Eles usaram comida de cachorro E feijões Dentro de uma camisinha Que foi massacrada contra a parede E a próxima vez agora que você for jogar de Zek Eu quero que você tente imaginar Como é que vai ser agora Você pulando aí em volta de Summoner's Drift Sabendo o que você sabe agora Então agora eu vou falar do fato 7 aqui galera Você aí que é um jogador de time Você sabia que ele foi inspirado Por aquele emoticon de Smile Aquele emoticon né Sorridente que as pessoas amam Usando em qualquer tipo de chat Por mais louco que isso possa parecer O time ele é na verdade Um anagrama de palavras emote Eu tenho certeza que você não sabia dessa Agora com certeza você vai olhar pra esse play chat E vai falar Humm Parece até que é verdade E por mais louco que isso possa parecer Realmente aconteceu Esses foram os 7 fatos sobre League of Legends Se você gostou desse tipo de vídeo É só deixar um like Se inscrever E deixar aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Eu fiz esse vídeo mais pra descontrair E não ficar sem vídeo hoje Já que eu tô um pouco doente Não daria pra fazer algo tão complexo Sem ficar pesquisando Já que eu não vou ficar muito tempo Aqui na frente do computador De qualquer forma Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL